Bom dia amigos, a gente acordou com o meu filho, agora eu vou fazer café da manhã para ele e para nós, a gente vai fazer, a gente vai comer juntos, minha mulher foi para a universidade, agora ele está estudando, depois que grava o vídeo eu vou ligar ela, perguntar como foi a aula, hoje a primeira aula dele sobre história da Turquia, olha o meu filho que é esse negócio, mas primeiro a gente vai comer ovo, tá bom filho? Depois, que tanto você quiser comer isso come, tá bom filho? Tá bom bebê? Amigos, com licença eu vou fazer café da manhã, tá bom? Davi tá falando com mãe dele. Muito obrigada filho. Fala tchau para a mamãe. Papá. Me dá. Me dá a celular. Por favor. Deixa que eu lhe dele. Muito obrigado. Continua comigo. Oi bebê. A gente fez café da manhã aqui. Agora. Agora tem calabresa para sujo com ovo. Azeitona. Tomate. Queijo. Manteiga. Chá. A gente está assistindo Jogo. Futebol. Com meu filho. Está filmando também agora? Oi pessoal. Tudo bem? Hoje é quinta-feira. O Serkan ficou em casa com o Dawson. Hoje o Serkan não tem trabalho. E hoje eu tenho o dia todo de aula. Eu vim de bicicleta hoje. Estava ventando. Estou fazendo um pouquinho de vento. E eu pensei que eu estava atrasada. Eu comecei a andar rápido. Cheguei aqui toda suada. E a professora demorou 15 minutos para chegar. Eu pensei que coisa, né? Eu queria filmar para vocês. Só que eu não tive muito tempo de filmar hoje. Por causa disso. Porque está tendo muita aula. Agora é a hora do almoço. Tem muita gente passeando pela rua. Agora é a hora de almoço. Eu almocei. Só uma lira comida para os alunos. Tem café da manhã. Almoço e janta. Uma lira o café da manhã. Uma lira o almoço e uma lira janta. E é muito legal. Eu jogando janta aqui. Nem faço café da manhã aqui. Só o almoço mesmo e pronto. Aí eu estou terminando de comer essa pera aqui. Depois eu vou aqui no mercado. Tem um mercado aqui no nosso campus. Tem café da manhã. Tem café da manhã. Tem esse mitzare. É muito legal aqui, gente. O campus é muito grande. Tem até uma mesquita aqui. Uma mesquita bem grande para os alunos rezarem. Amigos, nossa café da manhã acabou. A gente brincou com o Davi um pouquinho. Agora você está vendo a casa como está bagunçado. Davi comeu biscoito, alguma coisa. Agora tem em cima do sofá. Eu quero limpar toda a casa bem limpa. Quando minha mulher chega para casa, eu quero que ele fique descansado. Porque todo dia ele vai estudar muito. Acho que ele vai ficar cansado. Pelo menos quando ele vem para casa, vê a casa limpa, arrumada. Mas primeiro eu vou cortar a balda, tá bom? Depois, a uma casa. Amigos, eu gostei de usar esse tipo de sabão para fazer balda. Bem, mais fácil, mais tranquilo. Assim. Você sabe, né? Meu pai estava cabelero. Ele estava usando esse tipo de sabão. Por isso eu quero usar esse tipo de sabão. Depois que corta a balda, eu vou ficar 10 anos mais novo. Eu acho. O Davi está fazendo a mesma coisa para o ossinho dele. Davi, o que você está fazendo, filho? Você está fazendo... Cortando balda também? Balda do ossinho? Olha, meu filho lindo. Eu cortei balda. Acho que ficou melhor, né? Assim, sem balda. E estou mostrando mais novo. O pessoal acabou mais uma aula. Então, o pessoal já estava numa aula. Muito legal. O professor, muito legal. Ele estava... Essa aula nossa, ele estava explicando sobre a cultura inglesa. O nome dessa aula é sobre comparar as culturas. Então, hoje a gente estava falando da cultura inglesa. Da cultura inglesa. Como surgiu a língua em inglês. E a história tudo. E os vikings. E isso, isso, aquilo. E o professor é muito legal, gente. Nunca tivemos um professor assim na minha vida. Ele explica, assim, a história, sabe? Como se ele estivesse contando uma história. Como se ele estivesse lá. E ele é muito engraçado. Todo mundo ri. Ninguém quis nem fazer intervalo. Ninguém quis parar para fazer intervalo. Assim, foi direto. Eu vou que acabou rápido também. E a aula dele é muito legal, sabe? A gente não se cansa. A gente não fica com sono. Então, achei muito legal. Agora eu estou esperando mais uma aula. Já falta três. Falta quinze, mais três da tarde. Aí eu estou esperando mais uma aula agora. Então, gente. A próxima aula que eu vou ter agora é aula de literatura. Pela primeira vez. Eu vou ter aula de literatura, gente. Tá bom? Eu vou ter aula de literatura. Eu vou ter aula de literatura. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Até que enfim, parecia quase uma hora e meio, talvez duas horas, não sei que tanto. Depois terminei limpar a sala. Agora vamos olhar como ficou. Eu usei uma coisa que me deu para limpar o chão. Também que boa. Usei uma máquina e tirei para aerar, depois coloquei que boa alguma coisa assim, acho que agora é bem limpo. Eu vou dar nota para mim, depois eu vou passar para a cozinha, eu vou a uma cozinha. Depois que cozinha, se tem tempo, eu quero levar meu filho para o parque. Passei um pouquinho, depois eu vou voltar, acho que depois desse tempo minha mulher vai chegar para casa. Tá bom? Vamos continuar. Amigos, vocês estão vendo a cozinha? Come e baguncei. Agora eu vou começar a limpar. Depois que eu vou limpar, eu vou mostrar para vocês também. Uma hora depois. Até que enfim, cozinha também limpo. Finalmente, acho que agora ficou melhor, né? Hoje, amigos, eu fiquei cansado. Agora eu vou pegar meu filho, a gente vai para o parque, a gente vai passear pelo menos 15, 20 minutos. Depois a gente vai voltar. Depois que eu voltei, tomarei que Davi vai dormir, descansar. Depois a minha mulher vai chegar. Pessoal, hoje a gente está no intervalo da aula de literatura. Gente, essa é a minha amiga, é todo meu amigo. Gente, essa aula de literatura está chatinha, a professora é um pouco chatinha. Ai, esse eu queria mostrar para vocês, a gente. Minha amiga está fazendo massagem em mim. Ai, que legal. Gente, vocês estão todas as minhas amigas aqui. Eu estou tomando um cafezinho com leite aqui para espantar o sono. Oi, Ben. Pessoal, acabei de chegar em casa. Eu estou muito cansada, gente. O Cercan também está cansado. Está parecendo que vai ficar doente também, o Cercan, né, Bebem? Meu gosto parece estar tremendo. É, sabe, gente? Quando começa essas coisas de acordar cedo, estressar, muita coisa, aí a gente acaba até ficando doente, né? Mas, enfim, eu estou em casa. Faltam 20 para as 8. Quando eu cheguei no filme, eu olhei para vocês porque eu estava muito cansada. Eu tomei banho. O Cercan foi na feira, fez o Cercan fez na feira. Né, Bebem? Agora a gente vai jantar. A janta que eu fiz três dias atrás. Mas, enfim, gente, está valendo. Eu estou olhando na internet. O feijão pode ficar na geladeira até três dias. Então, hoje é o último dia de... Hoje é o último prazo de validade no feijão. A gente não tem tempo, minha gente, de fazer tudo isso. Então, vai ter que ser assim mesmo. Amigos, agora é tempo de descansar, assistir filme, tá bom? Até o próximo vídeo, amigos. Gente, muito obrigado pelas mensagens de vocês, pelos comentários de vocês. Sempre que a gente tem tempo, a gente está lá respondendo, mas a gente vê tudo. A gente... Eu leio todas as mensagens. E também. É, mas só que responder, a gente não tem tempo de responder. Porque se a gente for parar de responder, a gente gasta muito tempo, gente. Eu vou falar pra vocês. Se a gente for parar pra responder os comentários de um vídeo, a gente gasta duas horas pra responder tudo. Então, é difícil pra gente. A gente não tem esse tempo pra gastar, né? Porque a gente sempre está ocupado estudando, trabalhando, tendo da vida, tem a casa, tem comida, tem os vídeos que a gente faz. Gente, continuem deixando seus comentários, continuem deixando suas ideias, os seus pensamentos, dicas pra vídeos. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a Turquia, é só escrever aí embaixo. Porque a gente sempre lê tudo, gente. A gente lê tudo. É uma pena que a gente não consegue responder todo mundo, mas lê tudo, a gente lê tudo. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem pra gente, o que vocês quiserem deixar a gente ver, de verdade, a gente vê tudo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Um beijão no coração de cada um de vocês, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.